Oi pessoal, eu sou a Cindy, o novo mascote do canal Minis.car Sejam bem-vindos do canal Minis.car É pessoal, olha o que eu arrumei para cabeça Comprei uma mascote, a Cindy, um mês e meio Aqui ó, a mascotinha do canal agora, que bonitinha Né Cindy? Uma alegria ter a Cindy aqui, deixa eu pular no chão Vai lá Cindy passear, vai É uma boa companhia nessa quarentena né galera Mas tem que ter responsabilidade né Não é fácil de cuidar de pãozinho não É, nos dá um amor muito grande Mas também temos despesas e muito trabalho né Cuidado no chãozinho desses aí Mas eu creio que a alegria compensa muito mais do que os trabalhos e os gastos Bom, vamos lá É isso aí galera, eu sou o Leandro e vocês ouviram pela Cindy Estão no canal Minis.car Desde já agradeço a todos vocês pelos novos inscritos Pelos inscritos antigos também que nos acompanha Pelos comentários, muito obrigado pessoal Só tenho a agradecer a vocês por todos os likes, comentários E você que é novo no canal, faça um tour que tem muitos vídeos legais Espero que vocês aproveitem aí, curtem nessa quarentena Tem um playlist, dá uma olhadinha lá na playlist Que tem vários vídeos bacanas que nós fizemos aí né Umas seleções de vídeos muito bacanas E é isso aí galera, vamos pro vídeo que tá muito legal Espero que vocês curtam Eu acho que eu não tô esquecendo nada Ah, assim que nós chegarmos a 10 mil inscritos Eu vou tá fazendo um sorteio de uma miniatura tá Eu não sei se eu faço uma enquetezinha aí Pra escolher entre Um pauzinho passando Ao vivo é assim Ou um por 43 Ou um por 32 Ou um por 24 Vamos ver aí Qual que a gente vai escolher Talvez eu faça uma enquete Ô Cindy, para com isso, eu tô gravando meu Tá mordendo meu pé aqui Pô, esse tava atrapalhando meu vídeo meu Vou falar, viu Bom Vamos fazer talvez uma enquete aí Não sei, ou eu escolho A gente personaliza depois miniatura Com o nome do canal Minus.car Assim que fizer 10 mil inscritos Desculpa aí galera Aquela morde meu pé Dói, viu Esses dentinhos afiados mesmo Dói Mas vamos pro vídeo Vamos pro que interessa Até mais galera Brigadão Tchau, tchau Fui O que tá atrapalhando o vídeo? Tá atrapalhando o vídeo? Não é tranqueirinha? Tá atrapalhando o vídeo? Vai ficar mordendo o meu pé? Não pode O que os inscritos vão pensar? Tá atrapalhando o meu vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 consegui vê-las pela câmera aqui e a Aldiru não consegui identificar o Tenscape, deve ser CBR, RR, sei lá, não consigo enxergar galera, aqui que faltou foi os, aqui tem né, o piscar alerta né, a setinha, mas aqui na frente não tem ó, e essa também não vem com os retrovisores né, não mostra, tem uma no canal aí que eu mostrei que tem, esse daí não mostra, olha o tanque que legal, é ferro esse tanque aqui, ele tá escrito Rando no tanque ó, eu acho que não tem mais nada para mostrar dela né, deixa eu diminuir aqui o zoom, tem uma bolinha né, uma espécie de amortecedor, legal, deixa eu colocar uma luz aqui, olha lá ó, tá vendo a bola, ó, é nem com a luz forte não dá para enxergar o que está escrito aqui, pelo menos eu não enxergo, parece que é uma GXR, talvez assistindo pela TV aí vocês consigam ver né, aqui eu tenho dificuldade, não consigo enxergar não, é mais que o bode aqui pela tendra não enrola, olha que legal aqui né, um olho de gato aqui também né, é uma réplica praticamente perfeita né, só faltou os retrovisores que não tem, deveria ter né, e as setinhas aqui do lado, do lado né, igual aqui atrás, só faltou isso galera dela, mas de resto, tá aí a motoquinha, muito bonita, muito bonita, então galera, é isso aí, obrigado por tudo, não esqueça daquele apoio, aquele like, aquele comentário de vocês que são muito importantes, e muito bem vindos aos novos inscritos, e rumo a 10 mil, falou galera, abração, tchau tchau, fui! Música 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 Música